Tenho em meu peito Amor, você ainda me engana Se eu estou com você Em seu rosto se vê Que o amor já morreu Sei que ama a outro E a ele entrega Este amor que era meu Quantas vezes nós dizemos Que o destino é culpado Sem olharmos nossos erros Nem os nossos pecados E o dilema Deste trama muito vulgar É que eu amo a você Ele já não lhe quer E você não tem a quem amar E você não tem a quem amar Quantas vezes nós dizemos Que o destino é culpado Sem olharmos nossos erros Nem os nossos pecados Tem o dilema Neste trama muito vulgar É que eu amo a você Ele já não lhe quer E você não tem a quem amar E você não tem a quem amar Costa e ela já não tem a quem afina A quem é eu E você não tem a quem amar